Um professor da rede pública de Birigui foi encontrado morto com requintes de crueldade na casa dele e muitas coisas foram roubadas. A polícia busca por provas que possam ajudar na identificação do criminoso. Alunos, professores e amigos deram o último adeus a Eloy Gomes da Silva, de 48 anos. O velório seguiu durante toda a manhã desta sexta-feira. Ele era professor da rede estadual de ensino em Birigui e lecionava história. Foi encontrado morto dentro de casa pelo companheiro na tarde de quinta-feira no bairro São Braz. Os vizinhos estão chocados com as circunstâncias do crime. É pessoa boa, honesta, trabalhador, educado, sempre respeita todo mundo. O professor Eloy morava nesta casa há mais de 10 anos. E segundo os vizinhos, era uma pessoa tranquila e muito querida por aqui. Por se tratar de um bairro muito pequeno, todo mundo se conhece. E ninguém, no dia do crime, disse ter ouvido um barulho sequer. Nem o cachorro da casa deu sinal de alerta. De acordo com a polícia militar, o corpo foi encontrado com uma faca encravada no peito e estava com o rosto coberto por uma camiseta. Haviam sinais de lesões na cabeça e nas costas. A polícia apura o que teria motivado o crime e trabalha com latrocínio, roubo seguido de morte. Até agora, ninguém foi preso.